Julião Cardoso na área, eu estou aqui no canal da Beco Filmes, salve, salve Jonathan Alves, meu parceirão aí da Beco Filmes, mano. E o som é do MC Caveirinha, mano, eu gosto desse moleque, que esse moleque é monstro. O nome do som é Tipo GTA, vamos ver como ficou o som e o clipe e no final do vídeo a gente vai trocar aquela ideia rápida. Mano, tô curioso pra ver esse clipe do Caveirinha, beleza? É fone de desconto no ouvido, play. Vamos lá, Tipo GTA, mano, já começou a estilar o GTA mesmo ali. Beco Filmes. Legal, mano. Que foda, né, mano? Contando grana com minha gang fazendo hit, mano. Se mete. Olha os moleque, estilão GTA. Olha eles. Uou! Oh! Foda, mano! Foda! Curti muito! Cliquezão foda, mano! Muito legal, mano! Mas que monstro, mano! Produção foda! Foda, né, mano? A imagem é como se fosse o jogo mesmo, né? Olha o mapazinho ali no canto O score e a arma em cima Eu tô tipo GTA Tão só bike Ando de rola na sede Essa é minha vida de rockstar Contando grana com a minha gang Fazendo hit Contando grana com a minha gang, mano Fazendo hit, mano Muito bom, mano! Essa é minha vida de rockstar Esse moleque é foda Com a minha gang E aí Foda! Um GTA mesmo ali, né? Como eu disse durante a reação O mapazinho aqui no canto As armas em cima O figurino da rapaziada do clipe, mano Ficou muito legal mesmo Trabalho de alta qualidade Parabéns Beco Filmes Pela produção desse clipe E, mano E o MC Caveirinha, mano? Moleque monstro aí Na cena do trap, né? Eu já falei aqui Pra mim, mano O MC Caveirinha É o melhor MC Na cena do trap no Brasil Pra mim ele é o melhor, mano Eu gosto muito A rapaziada sabe que eu gosto muito De música De mensagem, né? Com mensagem inconsciente Pai e tal Com exemplos de vida, né? E aí a galera fala pra mim Julião, mas o trap É mais vibe mesmo É mais curtição Pai e tal Não, eu entendo Eu entendo essa vibe do trap, né? Só que, às vezes, eu acho Que os caras falam muito De droga e de álcool, pô E de sexo, entendeu? Falam muito mesmo Pode falar, pô Não tô dando ordem moralista aqui, não Mas você fazer uma música vibe Pai, curtição Não precisa associar uma música Mais vibe Só a drogas e só álcool, mano, né? E o Caveirinha tá aqui, mano Na cena do trap Fazendo musiquinha vibe Pau Como foi não pisar no meu boot, né? É uma música de vibezinha Pai É uma música muito divertida Que eu gostei bastante E agora ele vem com essa música aqui, né? Estilo GTA também, né? Que ele já chega aqui, ó Hoje eu tô tipo GTA Toma sua bike Ando de rolê na City Olha aí, mano, tô de rolê na City E depois ele diz Essa é a vida do Rockstar Contando grana Com minha gang Fazendo hit Tá aí, mano É isso que o Caveirinha tá fazendo, mano Com o sucesso dele aí, né? Lançando um hit atrás do outro Tá estourando Acredito eu que ele já tá fazendo grana mesmo Pra ajudar a família dele E tá fazendo hit Que é o que ele disse na música, né? Contando grana com minha gang Fazendo hit Contando grana Ele não tá falando de álcool, de drogas não Até porque ele é uma criança Tem 10 anos, mano Eu acho muito foda isso mesmo Achei legal também quando ele diz, né? Minha vida é tipo 5 estrelas, né? É, mano Tá podendo, hein, moleque? Quero ver me pegar Quero ver me peitar, caralho, hein? O moleque tá enjoado, hein? Eu achei legal que algumas semanas atrás O MC Caveirinha esteve no programa do Faustão, mano Achei legal, mano No Se Vira nos 30, se eu não me engano Eu acho que ele até ganhou o prêmio lá do Se Vira nos 30 E eu achei legal quando ele foi fazer uma rima, né? Foi fazer uma rima lá de improviso, acredito eu E na parte que ele improvisa lá Ele diz, estou aqui, agradecer Que estou no programa do Faustão e tal Mas aí tem um momento que ele fala Dando orgulho para minha mãe Ele ainda mandou essa letra lá no programa do Faustão Que legal, mano É isso aí, Caveirinha Você tá dando orgulho pra sua mãe, né? Mais importante do que fazer grana, né? Mais importante do que fazer hit, né? Mais importante do que estar ficando rico É que você tá dando orgulho pra sua mãe É que você tá dando orgulho pra sua família Que você é talentoso Você é um moleque do bem Eu já vi você dando ideia positiva pra rapaziada Lá no Instagram, entendeu? É isso aí, mano O moleque tem 10 anos fazendo trap, mano Fazendo trap Sem falar de álcool Sem falar de drogas Sem falar de prostituição, entendeu? E fazendo hit, mano Valeu, moleque Que Deus te abençoe Sucesso na caminhada Que Deus abençoe sua família Que Deus abençoe a Beco Filmes E todos os envolvidos nesse projeto Que estão juntos com o MC Caveirinha E eu já falei Foi demais Se inscreve no canal Compartilha Dá o like Me segue nas redes sociais Julião Cardoso Estamos juntos Um abraço É nóis